Fala aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como você consegue estar mantendo a bateria do seu iPhone sempre em 100% de saúde, tá pessoal? Então, eu estou utilizando esse smartphone aqui, que é um iPhone SE de 2016, tá? Um smartphone bem antigo, tá bom? E como vocês podem estar vendo, a bateria desse iPhone está em 100%, tá? Então, o que acontece galera? Eu peguei esse smartphone usado, tá? Há mais ou menos um mês, vai fazer um mês que eu estou utilizando ele, tá? E a bateria dele estava em 100% quando eu peguei ele, tá? Então, eu não sei se o antigo dono tinha trocado recentemente a bateria dele antes de passar para mim, tá? Eu não sei se o antigo dono utilizou ele por bastante tempo, né? Em 100% e tudo mais. Enfim, o fato é que eu peguei esse smartphone aqui usado, tá? E a bateria dele ainda está em 100%. Eu não sei se a bateria dele é paralela ou é original. Eu acho que é paralela, tá? Porque eu acho que é bem difícil alguém colocar uma bateria original nesse smartphone aqui. Porque é um smartphone bem antigo já e não vale a pena você estar trocando a bateria dele, né? Por uma original, porque a gente sabe que na loja da Apple é muito cara a bateria. Então, para esse modelo aqui não vale a pena colocar uma original. Então, eu acho que deve ser paralela, tá? É bem difícil alguém colocar uma bateria original, né? É bem comum o pessoal colocar uma bateria mais barata, né? Que é uma bateria paralela, tá bom? Enfim, galera. Então, a primeira dica que eu dou aqui para vocês é sempre você carregar o seu smartphone, né? O seu iPhone aí em menos de 90%, tá, galera? O ideal é você carregar em 80%. Mas em 90% é ok, tá? Você pode carregar ele até 90%. Então, galera, o que acontece? As baterias, elas funcionam, né? Como que eu vou explicar para vocês? Elas têm a vida útil ali meio que programada, entre aspas, né? Quando você atinge 100% da sua bateria, né? Você carrega até 100%, ela completou um ciclo, né? E esse ciclo, ele vai contando, né? E conforme você vai carregando sempre 100%, ele vai contando. Ah, aí carregou uma vez 100% e já contou um ciclo. Carregou 100% outra vez, já contou o segundo ciclo. Isso vai passando, né? Você vai carregando 100% e ele vai contando os ciclos. Isso faz com que a sua bateria comece a diminuir a capacidade dela, tá? Então, é sempre importante você carregar o seu iPhone sempre em 80%, 90% no máximo, tá? Então, completou 90%, já tira da tomada, tá? Então, isso aí é muito importante. Outra questão também que você deve fazer, tá? Evitar de fazer, no caso, é você estar utilizando o seu iPhone com a bateria baixa, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui, cara. Olha só. Ele está em 13% e não é o ideal eu estar utilizando ele em 13%. Porque quando a bateria está baixa, pessoal, mais ou menos abaixo de 20%, a gente está meio que forçando ela, né? Então, não é o ideal a gente estar utilizando ela com a bateria baixa. Então, quando completar aí mais ou menos abaixo dos 20%, é bom a gente colocar para carregar o celular, né? E evitar utilizar o smartphone enquanto carrega. Eu sei que isso é quase impossível, tá? É quase impossível mesmo a gente fazer isso, porque eu acho que isso é o comum de várias pessoas utilizar o smartphone, ainda mais um iPhone, né? Que os iPhones, a gente sabe que a bateria não é tão boa, né? Isso melhorou, acho que desde o iPhone X, né? Que deu uma melhorada. Mas o fato é que esses iPhones mais antigos que o pessoal usa, né? É comum o pessoal ficar grudado na tomada, né? Carregando, né? Usando o celular enquanto carrega. Mas isso não é bom a gente fazer se a gente quer priorizar a bateria, né? Quiser manter a bateria sempre com a sua capacidade máxima, né? Tudo bem que, assim, não é que eu não recomendo ele estar utilizando o smartphone enquanto carrega. Isso vai depender muito do uso. O que você está fazendo no aparelho, né? Ah, você está fazendo um uso básico nele? Está usando só o WhatsApp? É ok, eu acho ok, porque o aparelho não vai meio que forçar tanto, né? Ele não vai usar tanto do processador, ele não vai esquentar tanto. Então, se você fizer um uso ali de um aplicativo mais simples, né? Que não exige tanto, assim, do consumo da bateria, é até ok. Mas agora tem pessoal que quer jogar, tá ligado? Imagine só, você... O cara, tipo, ele vai jogar, né? Vai jogar com o celular carregando, né? Então, mano, não tem como a gente querer que a bateria sempre... Acabe ficando sempre na mesma capacidade, tá ligado? Isso vai degradar a bateria muito rápido, tá? Então, galera, é sempre importante você fazer um uso com cuidado do seu aparelho, né? Enquanto estiver carregando, tá? Não faça coisas muito pesadas, tipo, sei lá, editar um vídeo, por exemplo, né? Jogar um jogo enquanto carrega, porque isso vai afetar muito a bateria do seu iPhone, tá pessoal? Então, é muito importante você evitar usar ele, né? Com uso pesado enquanto carrega, tá bom, pessoal? Outra questão também é em relação ao carregador, tá pessoal? É muito importante você utilizar sempre o carregador original do smartphone, tá? Não vai querer usar aí carregador de outra marca, porque pode sim afetar a bateria do smartphone, tá pessoal? Isso tá no próprio manual de qualquer smartphone, tá? Sempre a marca, ela diz pra você usar sempre o carregador original, tá? Então, é muito importante, pessoal, use sempre o carregador original, tá? Não economize no carregador, não vá querer comprar aqueles carregadores paralelos que eu vejo muita gente comprando, muita gente utiliza, tá? Aqueles carregadores paralelos, né? Que não é o próprio do iPhone, tá ligado? Eu sei que o carregador original é caro, né? Mas, cara, se você quer priorizar a bateria, é sempre bom você usar sempre o carregador original, tá ligado? Tanto aquela fonte, né? Como também o cabo, né? Ou o fio ali, tá bom? Eu sei que o fio ali é bem fraco, né? Aquele fio ali, ele meio que vai se desgastando muito fácil, né? Mas, cara, se você quer evitar que o seu aparelho decaia, né? A capacidade dele, sempre utilize o carregador original, tá, pessoal? Então, galera, é basicamente essas as dicas que eu faço aqui no meu celular, tá? Então, são essas dicas que eu recomendo que você leve em consideração, tá bom? Se você quiser manter a capacidade da sua bateria sempre em 100%, tá, galera? Ou até se tiver menos do que isso, né? Você quer ali, quer evitar com que ele caia mais ainda e tudo mais. Enfim, então essas são as dicas que eu recomendo que você leve em consideração, tá, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa o like pra me ajudar. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve em você, beleza? Então, valeu. Fui! Tchau, tchau.